O fruto é conhecido como o tesouro do deserto e sua árvore tamareira é sagrada no Oriente Médio. Diz o ditado, que é possível um beduíno caminhar por três dias no deserto, comendo uma única fruta dessa árvore. De cor avermelhada, sua polpa é fibrosa e apresenta paladar agridoce. É considerado um dos frutos mais doces do mundo e podem ser consumidos frescos ou secos. Sendo este um dos principais alimentos do norte da África e do Oriente Médio, segundo estudos, o fruto é conhecido pelos 5 mil anos e o seu cultivo teve origem no Golfo Pérsico, embora não seja possível afirmar com precisão em que região germinaram naturalmente. Atualmente, países como Egito, Irã, Arábia Saudita, Paquistão e Iraque são responsáveis conjuntamente por 98% da sua produção. Benefícios para a saúde Entre os benefícios, podemos destacar que é uma das frutas com a maior concentração de antioxidantes que podemos encontrar. Contém antocianinas, fenólicos, esteróis, carotenoides, procianidinas e flavonoides, compostos conhecidos por possuir múltiplos efeitos benéficos à saúde, que ajudam a eliminar os radicais livres. Também ajuda no combate à anemia, a regular o intestino, no fortalecimento dos ossos, no controle da pressão arterial e glicemia, no combate a doenças neurodegenerativas, da acne, na melhora da qualidade do sono, além de função anti-inflamatória. Devido à composição da tâmara, ela fornece uma grande quantidade de energia, melhora a disposição e a saúde digestiva, além de possuir efeito anti-inflamatório e antioxidante. Além disso, a fruta possui o triptofano, que é um nutriente precursor da serotonina, o hormônio do bem-estar. Então ele auxilia no tratamento e prevenção da depressão, ansiedade e estimula a produção da melatonina. Para as pessoas que têm problema no sono, por exemplo, podem consumir a tâmara de noite para melhorar a qualidade da noite, fazendo com que essa pessoa fique mais disposta durante o dia. Uma característica marcante na composição da tâmara é o fato dela ser doce. Por isso, ela tem uma quantidade de carboidratos maior do que outras frutas secas e muitas pessoas conhecem apenas essa versão do alimento. Porém, a tâmara também pode ser consumida de diversas formas. Pode ser utilizada acompanhada de castanhas e outras frutas in natura, compor sobremesa, acompanhar pratos principais, saladas, e também pode ser consumida em tortas, pães, bolos, pudins. Por exemplo, na receita do bolo pode ser batida junto para adoçar aquela receita. Ou então, ser cortada em pedaços pequenos para participar ali do recheio do bolo. Enquanto estão na tamareira, as frutas passam por três processos de maturação. Uma curiosidade da tâmara que a torna diferente dos demais frutos, já que seu processo de desidratação é natural. Existe um ditado árabe que diz quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isto porque antigamente, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzirem os primeiros frutos. Atualmente, com as técnicas de produção modernas, este tempo é bastante reduzido, porém o ditado é antigo e sábio. Conta-se que, um velhinho bem avançado na idade, plantava tranquilamente suas tâmaras no deserto, quando um jovem rapaz lhe perguntou, por que o senhor perde seu tempo plantando o que nunca vai colher? O homem, com a serenidade e sabedoria que só a idade traz, respondeu, se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras, ou seja, não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que possam servir para todos e para o futuro. e para o futuro.